Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha aqui de hoje novamente, estou com um novo vídeo. E hoje eu vim gravar a resenha desse lançamento da Natura, o Natura Homem Reconecta, né? Que custa aí por volta o seu R$195, mas está em promoção aí por volta o seu R$129, quase R$130 aí pra galera nesse esquenta Black Friday que está acontecendo. E a Natura também, quando lança um perfume, tem mania de colocar uma promoçãozinha. Ainda mais agora nesse mês de novembro, estamos aí só nas promoções, né? Bom, meus amigos, antes de continuar essa resenha, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele likezinho pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram ou no TikTok, que é arroba jane togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas loucuradas e bora lá! Gente, eu fiz um vídeo de primeiras impressões, eu vou pôr nos cards pra vocês, quem não assistiu esse vídeo de primeiras impressões, eu conhecendo o Natural Homem Reconecta, dá uma conferida lá que vale muito a pena. Das coisas que eu falei, o que eu mudaria um pouco da primeira impressão que eu tive é que quando eu borrifei o Natural Homem Reconecta pela primeira vez, ele me trouxe, coloquei até aqui do lado, um certo DNAzinho aqui do Le Mal, Le Parfum, por ele ter essa coisa, essa combinação de baunilha, íris e cardamomo, porque esse perfume ele tem uma abertura especiada mais fria, você sente essa coisa do cardamomo. Então assim, eu até dei uma borrifada nele aqui, não tô falando, gente, que esses dois perfumes são parecidos, mas alguma coisa que tem aqui no Le Mal, Le Parfum, eu sinto aqui. É aquela combinação de baunilha, íris e cardamomo, né? Que traz aquela coisa oriental, obscura, pro perfume, né? E traz um certo toque levemente empoado no fundo. Então é mais ou menos assim. Apenas isso, tá, gente? É só um quê? Muita gente me perguntou aqui, ó, se ele não era parecido com o Pure Tonka. Não, gente, na minha opinião, assim, eu não acho ele parecido com o Pure Tonka. Embora ele tenha muito café, tenha cacau, tenha baunilha, tenha aí um toque, né, de tonka, coisas do tipo, quando eu tava descrevendo esse perfume, muitas pessoas até falaram nossa, parece que você tá descrevendo o Pure Tonka. Mas não é parecido, não é. Pra mim, um Pure Tonka é como se fosse um emém tradicional que sentassem tonka nele, entendeu? Pra mim é mais ou menos isso o Pure Tonka. E esse perfume, ele não traz isso, ele não é doce igual o Pure Tonka, não. O que me assustou de uma forma muito positiva, que me surpreendeu, é que eu achava que por essa combinação, a baunilhada, amendoada, sabe? Essa coisa oriental, cacau com café, eu achei que ele iria ficar mais adocicado. Porque quando a gente fala de perfumes com essa coisa achocolatada, né, café, cacau, baunilha, tonka, várias coisas, amba, o povo já pensa no Rochaz Man, o povo já pensa no Club Six Voyage, que são perfumes masculinos mais adocicados. E por incrível que pareça, esse perfume, ele tem sim um toque adocicado, gente, mas ele não é aquele perfume masculino doce, igual esses que eu mencionei aí, né? Ele não é assim doce. O cardamomo aqui na saída quebra, e eu sinto uma coisa meio que de lavanda. Ele vem, gente. Eu gosto, eu gosto disso, porque o café que tem aqui, esse café arábica, já quebra a doçura já no começo. O cardamomo também quebra esse doçor também. Esse perfume, gente, o cacau dele é tão engraçado que é um cacau bem amargo. É um cacau bem amargo. Aí mistura com a baunilha adocicada, vem essa coisa dessas amêndoas tostadas, essa coisa, sabe, da cumarina aqui dentro, sabe, cumaru, fava tonka, coisa do tipo. Vai tendo uma combinação aonde ele mistura um doce com o amargo. É um perfume que se torna até, eu diria levemente agridoce. Ele tem um toque adocicado e amargo. Ele é um perfume amadeirado. Aqui, como eu até falei de cedro, né, que a Natura gosta de colocar essas coisas assim. E ele tem uma cremosidade e uma quintura do sândalo. O sândalo é aquela madeira mais quente, mais cremosa. Esse perfume, ele traz isso. Ele é um perfume, galera, que eu notei, conforme eu fui usando, que ele é praticamente quase que linear. Ele é quase que o mesmo do começo ao final, tá? A diferença que eu noto é que no começo, ele abre com um toque especiado. Você sente uma coisa especiada no começo. E ele vai perdendo uma coisa. Ele também sente uma coisinha de canela. Gente, como que você... Eu acho tão engraçado que essa combinação cacau, baunilha, canela, amêndoas, fica muito com cheiro de fava tonka. Fica um... Isso forma um cheiro engraçado de fava tonka. E o Paul Pentonatura, o Amendon, também não acho ele... Gente, ele é o que eu falei pra vocês. Eu não acho ele parecido, parecido com nenhum perfume. Pode ser que em determinada parte da evolução, esse perfume venha e traga à sua memória algum perfume, alguma coisinha, mas não vai ser aquela coisa, nossa, esse perfume é muito parecido com tal coisa, não. Não com coisas que eu tenho aqui. Eu acho que eu borrifei aqui mais cedo o Le Mar Le Parfum. Eu borrifei aqui mais cedo. Essa coisa, ele não é parecido. Ele me lembra, ele me traz uma coisa. Baunilha, sabe? Baunilha, íris, cardamomo, uma coisa de notas orientais, né? Mas não tem aqui no... Reconecta, tem essa coisa de café, cacau. O café e cacau grita. Ele é quase como se fosse um caputino amargo, com cheiro um pouco amargo, sabe? É mais ou menos assim. Ele traz uma coisa meio caputino. Mais ou menos assim esse perfume faz, tá? Ah, gente, eu falava pra vocês no começo do vídeo de promoções da Natura. Agora, tá vindo uma enxurrada de promoções, então fiquem antenados com a Vanessa Brandão da Perfumaria Sem Falência, que caça promoções da Natura em primeiríssima mão. Ainda mais agora, perto da Black Friday. Terão promoções ultra mega relâmpago, que vai acabar tudo em uma hora. Então entre em contato com a Vanessa Brandão, o contato dela tá na descrição do vídeo, que ela vai passar essas promoções pra galera, os cupons, tudo, tá? A gente tá tudo na descrição do vídeo. Bora, bora falar aqui pra vocês da fixação. Gente, a fixação desse perfume, eu gostei muito. Ele é um perfume que fixou mais de nove horas na minha pele. Eu acho que ele tá super justificado, esse eau de parfum. Não tenho o que reclamar. Pra mim, foi o melhor lançamento da Natura até desse ano de 2021. Pra mim, foi o melhor lançamento da Natura. Foi o lançamento da Natura que mais me conquistou. E aproveitando, né, que... Tô aproveitando que tá fazendo um tempo em frio agora no sul, sudeste aí, né? E aproveitando com força total pra usá-lo. Essa época chuvosa que tá. E, galera, simplesmente demais. Ele projeta, ele exala legal em torno de umas duas horas e meia pra quase três horas. O que eu acho engraçado é que ele é um perfume pesado. Ele é denso, entendeu? Ele não é leve. Ele não projeta com leveza. Ele projeta de um jeito mais carregado, mais pesado. Porém, é o que eu falei. Eu não acho que esse perfume seria um perfume de verão. Mas se você mora no Nordeste e aí só tá calor e você conseguiu usar, sinta-se à vontade. Mas eu também não acho que ele é um perfume pra inverno. Eu uso, sabe, não tá... Não tá calor e nem tá frio. Pra mim, né? Pro Johnny. Eu acho esse perfume perfeito. Assim, primavera, outono. Não tá nem calor e não tá frio. Tá fresco. Tá fresco, de boa. Só não exagera nas borrifadas, né? É assim. O borrifador dele é bem no estilo do Corajo e do Emocione. Esse, pra mim, de todos, como diz o Saga, né? De todos os Natura Homem, ponto, né? Porque tem esse nomezinho, esse ponto que é nesse frasco. Esse aqui, pra mim, é o melhor. E de todos os Natura Homem que foi lançado, esse, pra mim, é o melhor, tá? Esse aqui é meu Natura Homem favorito. Gente, ele é muito gostoso, cara. Ele é muito sensual e misterioso, tá? É um perfume que eu vejo agradando homens de todas as idades. Eu vejo aí um carinha aí dos 18 anos usando esse perfume. E como meu pai aí, que tá nos 60 anos, até a galera acima de 60 anos, eu vejo gostando desse perfume. Ele, apesar dele ter isso, né? Ele traz uma aura certa masculina, né? Ele tem uma certa masculinidade, mas por ele ser um perfume mais oriental, pode ser que na pele feminina ele realça mais a doçura, tá? Então pode ser que algumas mulheres consigam usá-lo e acham que ele aí é... seja... acho que ele possa ser aí um... com um toque meio unissex pra algumas mulheres. Não serão todas, não, tá? E, gente, aqui... E só um adendo pra vocês. Tem uma parte desse perfume na evolução que ele não parece. Ele me lembra de longe essa coisa chocolatada com um pouquinho do Black Orchid. Um pouquinho, tá? Um pouquinho. Ele é especiado, gostoso, cara. Nossa, esse perfume é muito, 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 muito bom. Tá aqui a caixa dele, né? Como eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. que pra abrir é assim, né? O perfume vem aqui dentro desse jeito. E diz que ele é um amadeirado intenso. Eu não acho. Eu acho ele um perfume oriental. Eu acho ele um perfume oriental com um toque quente. Ele é obscuro, ele é amadeirado? É. Mas não é esse tipo de amadeirado que quando fala assim... Quando a gente fala em perfume amadeirado, vem perfume tipo Malbec na cabeça da galera, né? Coisas assim. E não, ele tem uma cremosidade, uma secura. Ele tem um toque seco empoado aqui também. É bem engraçado, né? É quase algo... Tem essa dualidade do cremoso e do seco. Tá dizendo aqui que é uma fragrância intensa que traz a cremosidade do sândalo envolvida pela potência e pureza do café e pelo calor das amêndoas tostadas e do cacau. Ingrediente da biodiversidade brasileira comprovado pela neurociência que ele é uma fragrância que te faz sentir confiante. Olha, se me faz sentir confiante ou não, eu não sei. Mas que me faz me sentir muito bem e que eu adoro esse cheiro, isso é verdade, tá? É um perfumaço mesmo. E, galera, ele é de 100ml, tá? Ele é um Del Parfum, né? Ou seja, um Eau de Parfum. Então tá aqui a minha resenha do Natura Homem Reconecta que simplesmente está demais. Bom, galera, não vai agora não assista aí uns vídeos, maratona uns vídeos meus aí. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, galera.